Música Muito bom ver essa galera toda na rua, porque é inadmissível um governo Num país onde a gente está com um crescimento econômico baixíssimo, cortar verba da educação Nós do IF estamos sofrendo porque a gente pode ser que nem consiga chegar ao final do ano com as verbas que foram cortadas Não aos cortes da educação e vamos para a rua lutar para que esse governo reverta tudo isso ou caia Música Por que que nós estamos aqui? Nós estamos aqui basicamente, principalmente em função da reforma da previdência E em função dos cortes que o governo federal está fazendo com a educação Eles pretendem cortar aí 30% da verba das universidades federais Nós estamos sofrendo um ataque violento, já sofremos um ataque com a reforma trabalhista Que está precarizando as condições de trabalho dos professores, dos trabalhadores em geral Está remetendo os trabalhadores para a informalidade Agora o ataque à previdência E as pessoas simplesmente não vão mais conseguir se aposentar E mais ainda o ataque à educação Que vai comprometer com certeza o futuro do país Nós trabalhadores e trabalhadoras da educação pública Estamos nas ruas denunciando os ataques que nós estamos sofrendo Por parte do governo federal, do presidente Bolsonaro Os cortes que ele vem anunciando para a educação de forma geral Não é somente para as universidades Mas sim para também toda a educação básica Não tem precedente isso que ele quer fazer É retirada de direitos É retirada da educação para a classe trabalhadora Sobretudo para os mais pobres que precisam muito da educação pública E é por isso que nós hoje também ocupamos as ruas Mas também estamos ocupando para denunciar que somos contrário A reforma da previdência que esse governo está querendo implementar Ele está querendo fazer com que os trabalhadores paguem por uma gestão Que não tem sido uma gestão de garantir a previdência social O projeto de reforma da previdência vai atacar em cheio as mulheres Os trabalhadores, a população mais pobre E também vai atacar em cheio a juventude E nós estamos aqui nesse momento fazendo uma balbúrdia Para provar que a universidade e a formação humana É o grau máximo de possibilidade que a gente pode dar As pessoas que se desenvolvem no nosso país E que portanto tem o direito de se aprimorar De avançar na vida, de se profissionalizar E é dentro da universidade que a gente faz isso Eu queria destacar que ao contrário do que pensam Os nossos atuais ministros e presidentes da república A universidade é um espaço por excelência de formação humana E que o Brasil é um dos países do mundo Que tem a menor taxa de jovens que chegam à universidade Portanto, era o dever do país, dos governantes Incentivar e estimular o acesso de todos e todas ao ensino superior Não só pela educação básica Pelo cumprimento de todo o processo educativo Mas a chegada ao ensino superior E não é isso que a gente está observando E que a gente está vivendo nesse momento Por isso nós estamos aqui fazendo uma boa balbúrdia Para que todos possam nos ouvir E possam entender o papel que a universidade tem Na formação dos seres humanos Eu estou aqui nessa manifestação porque meu sonho não é balbúrdia As faculdades elas têm muito a oferecer, pesquisa E eu acho que é um dos caminhos para muitas outras coisas Estamos aqui, vários alunos, vários pesquisadores É o futuro do Brasil que está em jogo E eu falo em nome da biologia vegetal da Unicamp Que nós somos contra todo esse desmonte da educação que está ocorrendo E vamos lá galera, não desanimem Estou aqui para manifestar nossa solidariedade A todas as trabalhadoras e trabalhadores Mas principalmente para a juventude Que ocupa as ruas Porque as ruas é o nosso lugar Quem vê as notícias já está assustado A gente no doutorado Assim, foi cortado todas as bolsas A gente não tem o incentivo para estudos Tem colegas que devem parar de estudar em virtude disso Porque a bolsa para nós já eram poucas Agora não é nenhuma A questão na educação Do ensino médio, básico também Sem incentivo à educação Não tem como promover uma melhor educação Aqui em São Paulo O nosso estado de professor da rede estadual é o pior possível Nós da Central Intersindical Estamos aqui em apoio contra a reforma da Previdência Em apoio aos professores Que eles estão tirando os direitos da educação no nosso país Esse governo é um governo corrupto Quer tirar principalmente o direito dos trabalhadores Dos filhos dos trabalhadores Meu nome é Edilene Eu sou do Sindicato dos Químicos Unificados Regional Campinas Estamos hoje aqui na rua Junto com os professores, professoras e estudantes Para falar não a esse grande ataque Que esse governo golpista, machista e fascista Está tentando fazer Só que não vai conseguir Não vai conseguir Porque a rua vai ser o nosso lugar Vamos lutar Vamos ter resistência E falar não a todo esse ataque que ele quer fazer com os estudantes E também com a classe trabalhadora Falando dessa reforma da Previdência Estamos aqui hoje E estamos chamando também para a grande greve geral Dia 14 de junho Aonde será bem maior Estamos todos juntos Vamos todos dar as mãos E vamos dizer não Porque esse governo Ele vai ter que cair Ele vai ter que parar com os ataques A classe trabalhadora E ao estudante Vai ter que parar Ao ataque ao Brasil Ao povo brasileiro Falamos não a reforma da Previdência Falamos não ao ataque Aos estudantes e professores Estamos juntos nessa luta Rumo à vitória, companheiros Vem para a rua Vem contra a reforma Vem 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 para a rua Vem contra a reforma Vem 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 Tchau, tchau.